Desconfiança e muito pouco falaram no português e os mais jovens, os adolescentes, o criou. Então aí senti exatamente ao contrário, senti muito mais, senti muito mais, senti muito mais estado local, mas propriamente há a Guiné e não havia, portanto, e no segundo ano, não havia uma partida. Mas existe uma razão de ser para isso. A Guiné, neste momento, está a ser governada por estrangeiros ligados a comércios de drogas, etc. Está a ser um canal. O canal não. Portanto, todos os Guinéenses importantes, pseudo-importantes, têm em casa em Lisboa. Todos, ou quase todos, estudaram em Lisboa. Eu tenho algumas relações... Mas com as palavras aquelas tabanas, não estamos a falar aquelas tabanas... Pois, pois é isso que eu queria dizer. É isso que eu queria dizer. Tudo o que é de pau. Lá com a riqueza do gráfico mesmo, em toda a vida de droga. Lá com o que é de pau, é de pau. Agora na cave ou na sub-cave. Mas quem faz isso? Só um branco. Isso é ingressal. Isso me mudou falar, mesmo como falou do mato, que já deve ser que nós tivéssemos o que eu quero dizer. Eu não tenho isso em casa, Paulo. Mas há exemplos também contrários. Pois, não, exato. Mas eu estava-te a dizer. Eu me senti a lua a uma altura, houve um dia que nós nos perdemos a caminho de um... para irmos para a casa onde nós estávamos. Aquilo escurece de repente. E eu nunca me senti assustada. Nunca me senti com medo. No sinal, na Guiné, houve situações em que eu fiquei um bocado... Pronto, a ver o que vai acontecer agora. Eu não estava perfeitamente tranquila. E sempre pôr isso em causa, para ir refletir as nossas pensões pessoais. Para dar um exemplo, nós, no âmbito do nosso movimento humilde, promovemos um envio de livros para a Guiné-Bissau. Isto é de ser uma parceria. Tivemos algumas condições para levar o livro. Isto é de ser uma parceria, que eles tiveram até connosco, com uma ONG, que é, que tem o nome, de Ajuda à Miga. E que é impressionante, que são antigos combatentes. Que tiveram uma Guiné-Bissau. E que vão lá todos os anos, levaram medicamentos, livros, roupas, para aquelas pessoas. E são acolhidos, porque temos que nos dizer. São acolhidos, ou não. Não está-se com um tolo, se derana. O que é impressionante. É porque eu não estou, não estão tão habituados a lidar conosco, com a nossa instituição. São pessoas que mataram lá, antigos combatentes. Sim, assim, muito mais grave. Pessoas que vão lá e são recebidas graças a Deus. E é impressionante. Até podendo ter um ressentimento, no sentido, eles que se matem todos, ou com o meio dos caídos, que eu odio aquele ressentimento. Não, são pessoas que se preocupam, que movem montanhas para conseguir o livro, os medicamentos. E isso é como ver. Eles mandam um contentor todos os anos. Exato. Eles mandam um contentor, ajuda a amiga, todos os anos, com material. Computadores, livros. E depois de enviá-los, eles fazem, em questão de acompanhar os contentores, que é para assegurar que o que levam não é apenas, não fica apenas na capital, costuma acontecer-se, mas vai a essas zonas mais remotas da capital. Pois sim, nós estávamos lá, nós estávamos a participar através de uma organização também era muito fundamental, e o nosso projeto, portanto, que foi financiado por nós, era a construção de uma escola, portanto, e nós que eu fomos em uma construção de uma escola, que realmente foi financiada, porque nós éramos 14 pessoas. E realmente foi isso que eu sentia. Eu senti, não sentia que aquele calor humano, aquela vontade de me abraçarem e de estarem contentos, não é? Não sei o que é isso, mas talvez por cima, ele está muito isolado e a ver como a gente está lá a chegar, não estão habituados a... Eu queria chegar ao pé das crianças, eu queria pegar ao colo e eles choravam, choravam. São um dos últimos povos do mundo com matriacado, e como são mulheres, não sei se fossem capazes, talvez ficassem logo lá casadas. Não, mas isso, eu só queria dizer uma coisa, Paula, é que isso não tem a ver com a lusofonia. Isso tem a ver com o que está a dizer.